A paz do Senhor Jesus Cristo, ressuscitado, esteja presente no coração, na vida de todos vocês, caríssimos irmãos e irmãs. Hoje, neste final de semana, nós celebramos a grande solenidade de Pentecostes. No sábado, sempre temos a Vigília de Pentecostes, que já em muitos lugares celebra. É opcional, mas é muito celebrada em muitos lugares. E celebramos no final de semana a grande festa de Pentecostes. É o grande segredo da igreja. A ação do Espírito Santo na vida da igreja. A ação do Espírito Santo no coração das pessoas. Deus presente no mais íntimo de cada um de nós. Eu vos prometo o paráclito, fora Jesus, que vai fazer entender todas as coisas. Não tem como compreender a igreja sem a ação do Espírito Santo. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, por mais que nós sejamos organizados, por mais que nós façamos plano de pastoral, por mais que nós trabalhemos de tal maneira que possamos estar, de uma certa forma, orientados para evangelizar, para proclamar o Evangelho. Tudo isso que nós fazemos de organização, de evangelização, tudo isso tem sentido e acontece e tem frutos pela ação do Espírito Santo. Isso não seria apenas uma empresa a mais que faz propaganda, que se organiza, que tem sua diretoria, que tem sua votação, que vota que é a maioria, que decide as coisas de acordo com o interesse do momento. Mas não é. A igreja não tem decisões que a maioria deseja que tenha tal tipo de comportamento, ou tal tipo de aceitação, ou então que a maioria resolva fazer de um jeito ou de outro. A igreja de Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, é conduzida pela ação do Espírito Santo. Mesmo que alguns não acreditam, tem muitas pessoas que não acreditam, e olham a igreja apenas como uma história humana, apenas como algo que os homens resolveram e se organizaram, nós sabemos que a ação do Espírito Santo que conduz a nossa vida e conduz a nossa história. Que foi promessa do próprio Jesus, que o Pai enviaria em seu nome o Espírito Santo. Que no íntimo de cada um de nós, nos faz enxergar diferente. Que nos faz doar a vida na gratuidade, nos faz nos converter da nossa vida, dos nossos pecados, de nossas infidelidades, que faz uma diferença enorme em nossa vida. E queremos cada vez mais, meus irmãos e irmãs, estar abertos à ação do Espírito Santo. Sabemos que o Senhor nos dá o Sidon, de maneira especial nos dá também em Pentecostes, que no Pentecostes pessoal, que é a nossa crisma também, mas a cada momento que nós abrimos a essa ação, Ele renova em nós esse dom. O dom de Deus, o Espírito Santo, o paráclito, que nos faz saborear as coisas do alto, compreender o plano de Deus, que nos faz entender a missão que Cristo teve aqui no meio de nós e tem hoje através da igreja, que nos dá o dom da sabedoria, que nos faz viver realmente com o temor de Deus, sabendo realmente viver para o Senhor, nos dá todos os dons e faz com que todo o nosso trabalho seja iluminado para essa ação, na missão evangelizadora, nossa organização e nosso trabalho. Por isso a igreja, e nas suas grandes decisões, ela reza pedindo o dom do Espírito Santo. desde o começo da igreja foi a promessa de Jesus e foi essa a experiência da igreja desde os inícios, com os discípulos, com os apóstolos, até hoje. A ação do Espírito Santo. Nós vimos, meus irmãos e irmãs, somos testemunhas disso, agora, tão recente aí, em que humanamente falando, toda a imprensa, o mundo falava da eleição do novo Papa e a ação do Espírito Santo, que os cardeais invocaram, se colocaram à disposição. Nós vimos como foi totalmente diferente de todos os especialistas, especializados no Vaticano, a eleição do Santo Padre e o Papa Francisco, e que tanto bem tem feito a igreja, com a sua vida, com a sua missão, com as suas palavras. Celebramos hoje essa grande festa. E que, no fundo, também conclui esse tempo especial da Páscoa. São três meses de celebração do mistério da redenção. Com a quaresma, 40 dias, e Páscoa, tempo pascal, 50 dias. 50, com 40, dá 90 dias. São justamente esses 90 dias, esses três meses, que celebramos esse mistério da redenção, onde nós contemplamos, reconhecemos nossos pecados, o chamado a conversão e a alegria da redenção em Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, e está vivo no meio de nós, e nos dá, nos dá, o Espírito Santo para a missão. Nessa segunda-feira, depois de Pentecostes, retomamos o tempo comum durante o ano. Nós tínhamos parado o tempo comum na terça-feira, antes de quarta-feira de cinzas. E agora retomamos na segunda-feira, depois de Pentecostes, o tempo comum. Então, meus irmãos e irmãs, que nós participemos com o coração aberto desse belo e importante momento da nossa vida. E que celebramos Pentecostes também, meus irmãos e irmãs, há mais ou menos dois meses da nossa jornada mundial da juventude. Vamos pedir a ação do Espírito Santo para todos os jovens peregrinos que para cá virão, estão vindo já, para viver esse belo e importante momento de encontro com Cristo, junto com o Santo Padre e o Papa Francisco. E que, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, seja essa peregrinação que nos eleve cada vez mais para Deus, para vivermos a nossa unidade enquanto igreja, para vivermos a nossa missão de evangelização enquanto igreja, porque é fruto do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, a nossa unidade no meio da diversidade. e, ao mesmo tempo, o nosso entusiasmo para a missão. Peçamos, portanto, que nesse clima todo que vive o nosso país e o mundo todo, na expectativa da primeira viagem internacional do novo Papa, que será o Brasil, aqui no Rio de Janeiro, que nós, todos meus irmãos e irmãs, peçamos essa ação do Espírito Santo sobre nós, nossa missão, nossa caminhada, e aqueles que virão com esse espírito de quem quer, justamente, viver a sua experiência com Deus. E que também isso, meus irmãos e irmãs, nos faça compreender e ter paciência com aqueles que nem sempre comungam da mesma fé, das mesmas preocupações, e nem sempre tem os mesmos valores que nós temos, mas que nós queremos anunciar, testemunhar ao mundo que aquilo que nós cremos, em quem nós cremos, é a nossa vida, é a nossa alegria, é o nosso caminho que nos conduz ao Pai. Portanto, meus irmãos e irmãs, o nosso convite para que nós vivamos esses momentos importantíssimos da nossa caminhada e que esse final de semana, festa de Pentecostes, grande solenidade de Pentecostes, nós que nós estejam abertos, dizendo, vem, Senhor, nos dê o dom do Espírito Santo para que nós sejamos renovados. renovem nós esse dom para nos conduzir ao Pai, para que compreendamos que a da mesma é a sua vontade, a sua vida, e nos dê força para esse anúncio que queremos fazer ao mundo de hoje e de sempre, sempre com os novos desafios, novas realidades que nós temos a cada momento e a cada instante, e que, claro, com um evento grande como nós estamos aí à frente, daqui a dois meses aproximadamente, tantas situações e questões e questionamentos chegam de dentro e de fora da igreja, mas que nós queremos ouvir a voz de Deus e caminhar levados, conduzidos pela ação do Espírito Santo que renova a igreja, conduz a nossa vida, nos faz, no mundo de hoje, anunciar a verdade de Jesus Cristo. A palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, nesse final de semana, nós vemos os atos dos apóstolos que vai nos contar justamente o episódio de Pentecostes, que era uma festa já do Antigo Testamento, tinha muita gente reunida em Jerusalém, de todas as raças, tribos, línguas, idiomas, e os apóstolos, depois da morte e ressurreição do Senhor, reunidos em oração, no cenáculo, fala de um sinal fortíssimo que todo mundo escuta, de um barulho ensurdecedor, e ao mesmo tempo suas cabeças iluminadas, suas vidas iluminadas, sobre cada um deles, línguas de fogo, que, cheios do Espírito Santo, começaram a falar a todos, a dizer a todos, da boa notícia, que aquele Jesus que foi crucificado, foi sepultado, Deus o ressuscitou, e eles deram testemunhas disso, e que nesse nome estavam pregando a todas as nações essa salvação que ele nos trouxe, com sinais, com poder, com alegria, com generosidade. Portanto, a leitura dos atos dos apóstolos, meus irmãos e irmãs, nos fala justamente desse acontecimento que marca a vida da igreja. Aqueles poucos seguidores de Cristo, se transformaram em milhões e milhões, como nós temos hoje, e que são levados pela ação do Espírito Santo, e que têm uma missão, de anunciar ao mundo plano, a vontade de Deus, nosso Pai, e de sair pelo mundo testemunhando em quem acreditam e como experimentar em sua vida essa passagem da vida velha para uma vida nova e anunciam o Cristo ressuscitado. A igreja vai sempre ter justamente esse dom de poder anunciar pela ação do Espírito Santo no seu seio, na sua vida. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós escutamos o Evangelho de João, no capítulo 20, que fala depois da ressurreição de Jesus, depois de ressuscitado, na tarde do primeiro dia da semana, os discípulos estavam fechados também, ali, com medo dos judeus, Jesus lhes traz a paz e sopra sobre os seus discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado, e, como o Pai me enviou, eu vos envio. E soprou sobre eles, dizendo, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoar os pecados serão perdoados, e aqueles a quem os retivereis lhes serão retidos. Meus irmãos e irmãs, com a leitura dos atos e do Evangelho, aparece com muita clareza que o dom de Deus, o Espírito Santo, nos vem pelo Cristo ressuscitado. Ao mesmo tempo, faz com que a Igreja seja aquela que anuncia, em todos os cantos do mundo, essa boa notícia do Cristo ressuscitado. Ao mesmo tempo, leva os cristãos católicos a serem testemunhas, a serem evangelizadores. Portanto, a ação do Espírito Santo nos faz, meus irmãos e irmãs, viver para a missão, para a evangelização, para o perdão e reconciliação, anunciando a boa notícia, como lembra os atos dos apóstolos e o Evangelho. E é interessante também, meus irmãos e irmãs, na palavra da segunda leitura, também desse dia de hoje, Solenidade de Pentecostes, nos fala, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, que nós podemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor sob a ação do Espírito Santo. E vai depois o apóstolo dizer que há uma diversidade de dons, de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Há um só Espírito. E é muito dado a muitas manifestações para proveito comum, pois o corpo é um com muitos membros. E todos os membros, embora muitos, formam um só corpo. Assim é com Cristo. Portanto, a ação do Espírito Santo, além de nos fazer compreender o plano de Deus, além de nos levar à conversão pessoal e comunitária, além de nos fazer cada vez mais sermos evangelizadores, também nos faz, meus irmãos e irmãs, ser um só, sermos unidos na diversidade de dons. São os sinais que a palavra de Deus coloca para nós com muita clareza, meus irmãos e irmãs, e nós vamos mais a discernir isso quando nós temos esse espírito de evangelização, de perdão, de reconciliação, de unidade, nós vamos perceber que isso só pode acontecer pela ação do Espírito Santo, porque humanamente falando, nós somos divididos, separados, uns contra os outros, acomodados, não evangelizamos, mas pela ação do Espírito Santo tudo isso se transforma, se modifica. Portanto, meus irmãos e irmãs, louvemos o Senhor por esse dom. E, ao mesmo tempo, louvemos o Senhor porque nos dá esse dom do Espírito Santo para a missão, para a nossa vida. E peçamos também, meus irmãos e irmãs, que todos nós que vivemos agora, até agora, esse mistério da redenção e retomamos amanhã, na segunda-feira, o tempo comum, que nós só solhamos para a nossa jornada Mundial da Juventude. Hoje acontece o Botifé de Niterói, aqui nós abraçamos também o José Francisco e convidamos para aqui já os símbolos da jornada que estão já no estado do Rio de Janeiro, a última etapa, antes de serem entregues para a próxima cidade, próximo país da jornada, agora está chegando próximo também da cidade do Rio de Janeiro, onde chegaram no dia 6 de julho, para, então, sua última etapa e aí presidir conosco justamente a jornada Mundial da Juventude daqui a aproximadamente dois meses. rezem conosco, tenham um bom final de semana, uma semana cheia da graça de Deus e que Deus vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.